Agora apresentar para vocês essa câmera de ação é a Sport HD DV de 1080p é uma câmera super leve, prática para fazer filmagens de ação motocross, passeios lá vem vários acessórios vamos abrir aqui para apresentar os acessórios e a câmera aqui vem a nossa câmera com esse adaptador a prova d'água ele tem essa trava tem um isolante aqui que vai proteger a câmera a câmera não é a prova d'água mas com esse suporte você pode estar fazendo filmagens de mergulho basicamente a câmera é uma câmera que grava no seu cartão de memória eu estarei utilizando esse cartão de memória que é um SD de 16 GB ela suporta cartões até de 32 GB e aí ele tem essa entrada para você estar instalando a sua câmera no seu cartão desculpa e ela também faz conexão com o seu computador através da USB e ela tem uma função de webcam também você pode estar utilizando no seu computador como uma webcam enfim é uma câmera bem leve vou mostrar para vocês como que é a qualidade dela gravando na rua para vocês darem uma olhada tá bom 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 tá bom